O que é que é que é que é? Isso é proibido o passo! E se pode baixar? Sim, não? Nada, nada, que pensava que não se podia. Nada. A pirâmide, a pirâmide! A pirâmide por a esquerda! A pirâmide! A pirâmide! A pirâmide por a esquerda! Esa técnica Técnica polla A mim não me ajuda a ninguém Te gravou, te gravou